Fala galera aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Interrompendo aqui rapidão só para avisar que essa gameplay de fundo foi retirada de um replay ok De uma partida que rolou no evento lá da E3 no Fortnite Para quem sabe rolou um evento lá que reuniu vários streamers e youtubers de Fortnite com pessoas famosas E rolou algumas partidas bem bacanas Esse replay foi da primeira partida de duplas que teve em que o vencedor foi o Kinster ok Então retirei ali a visão dele ok Então é isso aí falamos E no vídeo de hoje mais um vídeo daquela série que eu faço aí das melhores concepts de skins criadas pelo pessoal da comunidade beleza Para quem não sabe muitos usuários do Reddit criam skins né Que podem servir de inspiração aí para Epic Games trazer no futuro do Fortnite Battle Royale quem sabe Muitas skins que já vieram aí para o jogo foram sim inspiradas em concepts ok Bom começando aqui agora por uma concept de skin muito bacana Que foi do usuário chamado Nobel Underline Via Que manos olha que da hora a skin que ele criou É de uma bruxa Um usuário no Twitter chamado The Vulcano ele me avisou dessa skin Dessa concept né Então muito obrigado aí Mano tamo junto E manos reparem bem nessa skin Muito bacana Muito linda É muito parecido com a Zoe né A Zoe que tem no passe de batalha O cabelo é praticamente igual né Só muda a cor que é azul E essa roupa dela achei muito da hora né Até a calça ali uns detalhes que eu gostei muito Fala real e tem até o chapeuzinho de bruxa E ele também colocou que ela terá um glider né Que será a asa delta no caso Seria uma vassoura Só que eu fiquei em dúvida assim a respeito dessa vassoura Tipo como que ela iria cair assim do ônibus de batalha com uma vassoura Sei lá achei meio estranho a vassoura Mas a skin eu gostei muito Seria é o mesmo Uma skin muito detalhada E como dá pra ver no fundo da imagem Ele colocou na cor dourada Ou seja dá pra entender que seria uma skin lendária né E não poderia ser outra raridade né Porque manos É uma skin muito detalhada Muito linda Eu tenho certeza que se viesse para o jogo Muita gente ia comprar Porque realmente é muito da hora Porque eu sei que a Zoe é uma skin bem diferenciada De outras aí que tem no jogo Ela é única praticamente né Aquele estilo aí de personagem E essa skin combina com a Zoe Mas a roupa totalmente diferente né E eu gostei muito né Como eu falei Bom trocando aqui agora de concept Uma agora que foi criada pelo usuário chamado AX Que é uma skin de uma personagem Porém dá pra ver que a roupa dessa personagem É a roupa da bravura né Do passe de batalha Muda a cor da roupa Esse aí é um detalhezinho amarelo E muda a personagem Que é o que mais faz diferença nessa skin né Muitas pessoas não gostaram do rosto da skin da bravura E acabaram gostando dessa skin Dessa concept né Por causa do rosto né Da personagem Que é um rosto mais bonitinho Pra maioria das pessoas digamos assim Agora trocando aqui de concept Uma que manos Muito diferenciada Muito mesmo Foi criada pelo usuário chamado Jantrax Underline NL Olhem só essa skin Que da hora É uma skin de uma enfermeira Que também vem com uma mochilinha Olha a mochilinha médica dela E do lado tem bandagens mano Eu gostei muito desse detalhe Da bandagem Gostei E também a picareta né Pra combinar com o conjunto aí Da enfermeira A única coisa diferente Que eu vi nessa skin Foi a parte de baixo dela Porque ela tá Digamos que com as pernas à mostra né Isso é uma coisa que realmente Eu não notei Em nenhuma skin feminina no jogo Errou É sério mesmo Eu fiquei pensando Existe alguma personagem feminina Ou até mesmo masculina Que mostra tipo A parte das pernas assim Errou Mas enfim Eu gostei bastante dessa personagem A roupa de enfermeira O chapéuzinho também E ele também colocou Um fundo mais douradinho né Dando a entender Que seria uma skin lendária Eu acho que lendária Tá até demais pra essa skin Apesar de ser muito bonita Acho que Por exemplo Uma raridade épica Já estaria de bom tamanho Pra essa skin de enfermeira Mas O conjunto né Acho bem bacana A mochila Eu gostei muito Da paradinha Da atadura do lado mano Porque sério Combinou muito com O estilo do jogo E se alguma pessoa Do seu esquadrão Usar essa skin Você pode ter A desculpa de ela Ficar carregando Todos os itens de cura Tá ligado Pra ajudar no seu esquadrão Bom Trocando aqui de concept Chegaram duas skins Criadas pelo usuário Chamado Crayset Eu não sei como é que se fala Enfim mano Olha as skins que ele criou Skins extremamente simples Porém Que eu gostei muito Por que eu gostei muito Eu não sei se vocês perceberam Mas As últimas skins Que vieram para o jogo São todas tipo Da Categoria rara pra cima Tá ligado É muito difícil Ver uma skin incomum Sendo lançada no jogo As últimas skins incomuns Que eu lembro As skins lá De neon Tá ligado Da mulher e do homem Também Acho que são as últimas incomuns Já faz um bom tempo Que vieram para o jogo Acho que mais de um mês até E mano Olhem só Essas duas personagens A primeira se chamaria Apex Que ela tem a roupinha Bem parecida com aquela Taxista Que também é incomum Que se não me engano É preto com amarelo A roupa dela E a roupa dessa personagem É da cor azul E da cor branca E tipo assim Eu achei bem parecido Com o estilo De piloto de corrida Uma piloto de corrida No caso Eu achei bem da hora Aquela outra Já que é amarelo Com preto Realmente é taxista Essa aqui De azul com branco Eu achei muito Sei lá Piloto de corrida Gostei Gostei E a outra skin Loyal Que mano Eu curti muito Essa skin É sério Ela é muito simples Tá na cara Que é uma skin Extremamente simples E obviamente Que seria da raridade Em comum Porque não tem Não tem muitos detalhes E faz sentido Ser em comum Apenas 800 V-Bucks Mas a roupinha dela Toda azul Eu achei muito bacana Sério Achei muito bacana Essa skin Eu juro pra vocês Que eu compraria Se eu tivesse 800 V-Bucks Sobrando Tá ligado E essa ideia De vir novas skins Em comuns Eu gosto muito Porque principalmente No Brasil Ou até em outros países O pessoal não tem Muito dinheiro Pra gastar em V-Bucks Pelo menos a maioria Não tem tanta grana Pra ficar comprando V-Bucks toda hora E o pessoal Que compra aquele pacote De mil V-Bucks Na loja Não consegue comprar As skins Até raras Só consegue comprar As skins em comuns Então ter novas skins Em comuns no jogo Eu acho muito bom Muito bom mesmo Para a felicidade De muita gente Que não tem condições De comprar Um pacote maior De mil V-Bucks Bom trocando aqui Agora de concept Tem uma que foi criada Pelo usuário Fantasy Full Que mano Olha essa skin Que da hora Essa aqui Eu gostei muito É um lutador de boxe E ele colocou Duas versões do lutador Uma que seria Totalmente só com a roupinha De lutador E a outra com Um roupão Muito da hora Esse roupão Olha que estiloso E uma coisa Que eu gostei muito Dessa skin É que dá pra ver Na faixa dele Tem um desenho Ali de um hambúrguer Que é aquele hambúrguer Lá do bosque gorduroso E até mesmo No uniforme dele Tem aquele emblema Do hambúrguer Achei bem legal Esse detalhe E já que a Epic Games lançou Skin de jogador de basquete Por que não lançar Uma skin de lutador de boxe Porque eu achei bem top E dá pra ver que no fundo Ele colocou da cor azul Dando a entender Que seria da categoria rara Ou seja 1200 V-Bucks E eu acho que é justo Pra essa skin Não é tão detalhada Mas é uma skin bonita Agora outra skin Do usuário Do Kray 7 Que ele criou Aquelas skins Em comuns Ele criou também Uma skin rara Olha só o nome Dessa skin Seria Rush É uma personagem Feminina Que tem um óculos Bem estiloso Pra falar a verdade A roupa dela Tem um emblema De uma flecha Digamos assim Até as luvinhas Dela tem Esse embleminha E a cor da roupa dela É um azul mais claro Eu gostei muito Dessa skin Pra falar real E ela tem também Aquela bandana Não sei se é bandana Ou o nome Até me esqueci Enfim Que deixa essa skin Um pouco única Né manos E cara É uma skin Teoricamente simples Eu acho que até Tipo a categoria Em comum Serviria pra essa skin Mas mano Eu gostei da ideia São essas skins Que o jogo Acho que tá precisando Skins não tão exageradas Mas tenho certeza Que muita gente Ira comprar essas skins Mais simples também E agora Vindo aqui Pra uma skin Da categoria épica Acho que não teve Nenhuma da categoria épica No vídeo de hoje Acho que essa é única Enfim Que se chamaria High Grounder Olha que da hora o nome Foi criado pelo usuário Nobel Underline Envia também O mesmo lá Que criou a skin Da bruxa O cara gosta De criar skins Tops Olha essa skin Que da hora Lembra muito Um Jedi Um Jedi Do Star Wars O estilo da roupa Dele Até o rosto Dele Com barbinha Cabelinho Lembra muito Obi-Wan Do Star Wars Não sei se pra vocês Também Pra quem já viu Star Wars Mas pra mim Lembra sim O personagem E também teria Uma picareta Que dá pra ver Que é um sabre De luz Com duas pontas Que eu achei bem bacana Também Essa skin Da moral Eu gostei Pra quem gosta De Star Wars Tenho certeza Que também Iria gostar De usar essa skin No Fortnite Battle Royale E a última skin Que eu separei Aqui no vídeo De hoje Foi criada pelo usuário Jantrax Underline NL Que é a skin De um turista Olha que da hora Essa skin O mais bacana É a descrição Dessa skin Ele colocou o seguinte Um turista Acidentalmente Entrou no ônibus De batalha Eu gostei muito Dessa descrição Na moral Ele tá usando Um colar de hula-hula Uma camisa havaiana Bonezinho Oclinhos Bem praiano mesmo E ele também Está de bermuda E como eu falei Antes naquela skin Da enfermeira Eu realmente Não estou lembrando De uma skin Atual no Fortnite Que mostra a parte De baixo Tipo a canela ali Realmente não estou Lembrando Tá ligado Até achei meio estranho isso Você é burro cara Que loucura E olha só Ele vem com um conjunto inteiro Vem também com um glider Uma Zadelta Que seria aquele colchão Inflável Muito da hora Na moral Muito bacana E uma mochila Que é uma mochila De turista mesmo Tem até um jornalzinho Ali do lado Que deve ser um mapa E tem a bandeirinha Do Fortnite Que eu achei bem bacana O detalhe E a picareta desse personagem É o pau de selfie Com o celular na ponta Que eu achei muito bacana Tipo o turista Tirando foto Tudo mais E ele colocou também O emote selfie Que eu achei muito da hora Essa ideia Ter um emote de selfie No jogo Provavelmente esse emote Não seria digamos que Separado na loja Porque pra você fazer Esse emote de selfie Você tem que ter a picareta Da selfie Então na minha opinião Eu acho que você teria que Comprar a picareta Aí Do pau de selfie Para conseguir O emote de selfie Faz mais sentido isso Mas eu gostei muito Do conjunto inteiro Ele colocou Da cor verde No fundo Ou seja Uma skin Incomum Também Mas eu acho Que até incomum Seja injustiça Pra essa skin Que ela é bonitinha Eu acho que Uma categoria rara E 1200 V-Bucks Tá bom Pra essa skin Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das ideias Do pessoal Da comunidade É sério Eu me surpreendo Cada dia mais Com esses vídeos De concept De skins Porque o pessoal Manda muito bem Nas skins criadas Sério É o mesmo A que eu mais gostei Foi a primeira A da bruxa É sério Eu gostei muito Daquela skin E essa aqui Do turista Também Realmente Eu gostei Muito Enfim Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Não custa nada E comente aí Embaixo A sua skin Preferida Ok E eu também Irei deixar Na descrição Desse vídeo O link De cada skin No post oficial Do Reddit Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui